Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho... De novo. Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Vocês já notaram que eu estou num cenário totalmente diferente do que eu tenho acostumado a gravar. Esse cenário aqui, né? Estou no quarto da minha irmã. As irmãs servem para isso mesmo. Eu listei seis dicas de como organizar a casa sem deixar acumular. Isso vale tanto para a dona de casa como para você que ainda não é uma dona de casa, mas que mora numa casa com certeza. Então tem alguma coisa para você arrumar, eu tenho certeza disso, certo? Primeira dica, separe a casa por cômodos, literalmente. Às vezes a sua casa tem três cômodos ou cinco cômodos, enfim. E aí você vai dividir a sua casa conforme a necessidade da limpeza, da organização. E pode ser também que você só tenha a responsabilidade de cuidar do seu quarto, né? Porque às vezes você mora com seus pais e eles exigem que você cuide apenas do seu quarto. Então é ele que você vai estar organizando, ok? Segunda dica, lixe todas as tarefas que você precisa realizar naquele cômodo em específico. Por exemplo, no caso da cozinha, se você tem a responsabilidade de cuidar da cozinha. A cozinha você tem a louça para lavar, louça para guardar, fogão para limpar, geladeira, armário, enfim. Todas as tarefas que você precisa executar naquele cômodo, ok? Terceira dica, separe as tarefas que você listou por ordem de importância. Por exemplo, o quarto. O que você não pode deixar de fazer no quarto? Você tem que deixar a cama arrumada, então a cama será o primeiro item de lista de importância. No caso da cozinha, você não pode deixar a pia com louça suja, então ela vai ser o primeiro item de importância, ok? Quarta dica, separe por dias da semana. Todas as tarefas que você tem para executar na sua casa, você tem que dividir pelos dias da semana. Principalmente se você não tem muito tempo para dedicar na organização o dia inteiro. Porque, por exemplo, eu trabalho durante o dia, então eu tenho apenas o período da noite para fazer alguma coisa dentro de casa. Então, você também tem que ter ciência. Se você tem apenas uma hora por dia para dedicar para limpar a casa, então você não pode querer fazer tudo de uma vez. Você tem que ter ciência de que você vai fazer X tarefas naquele dia e vai deixar para o outro dia aquilo que você não pode realizar naquele dia, ok? Quinta dica, divida as tarefas domésticas com quem mora com você. Se você é casada, divida com seu esposo. Se você mora com seus pais, divida com seus pais, com seus irmãos, enfim. Divida as tarefas. Não fique sobrecarregada demais, porque senão você vai se estressar. E afinal, ninguém aqui é a mulher da super limpeza, né? Então, a gente tem que saber que a gente precisa do outro que mora com a gente, ok? Sexta e última dica é em relação à faxina. E essa dica, principalmente, você tem que ter ciência se você tem a neura da limpeza. Ai, estou doendo essa casa. Olha só esses quartos, como está cheio de pó. Ainda bem que eu ando com meu padrinho, com antipó. Dei o pó. Sabe? Quanto pó. Vou dar o exemplo da minha pessoa. Quando eu casei, eu queria que a minha casa todo dia estivesse brilhando tudo no seu lugar. Mas, como eu disse, eu trabalho. Então, eu não tinha todo dia, o dia todo, para dedicar na limpeza. Então, eu acabava chegando do serviço cansada, ia limpar, não conseguia dar conta de tudo. E aí, eu ficava estressada. Ai, não aguento mais. Todo dia parece que surge uma coisa nova para limpar nessa casa. Todo dia eu tenho que fazer a mesma limpeza. Nada para no lugar. Ninguém aqui me ajuda. Ai, eu estou ficando louca. Chego do trabalho, tenho que limpar a casa. Ai, você vê o que eu faço. Por isso, no caso da faxina, você tem que ter ciência quanto à sua necessidade. Às vezes, você mora sozinho ou com o seu esposo ou a sua esposa. Não mora tanta gente na casa e não tem aquela necessidade de fazer a faxina semanal. Porque não suja a casa tanto. No meu caso, eu moro com o meu esposo e eu tenho dois cachorros. E eu tenho... Ela falou que não escolheu. E eu tenho dois cachorros. E acaba que não tem como a casa ficar mais do que 15 dias sem fazer aquela faxina. Então, a minha necessidade é, pelo menos, a cada 15 dias eu tenho que fazer uma faxina pesada na casa. Por conta de ter cachorro, enfim, né? Suja um pouquinho. Então, por isso, é bom você identificar a sua necessidade, ver o que a sua casa precisa. Porque, às vezes, você precisa fazer uma faxina na casa 15 dias. Ou, às vezes, você mora sozinho e não suja tanto. Uma faxina por mês vai ser o suficiente pra você. Ou, então, na sua casa tem muita gente. Vai ter que separar um dia da semana, onde todo mundo esteja bem tranquilo pra realizar a faxina semanal. Tá? Então, é isso, gente. Finalmente, o vídeo de hoje foi essas dicas. Se você gostou do estilo desse vídeo, deixa aí nos comentários, porque aí eu faço mais vídeos como esse. E se você também tiver alguma outra dica sobre vídeos de organização, ou até mesmo pra fazer o vídeo executando, mostrando como fazer exatamente as tarefas, pode deixar aí também nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, deixa aqui o seu joinha pra dizer que gostou. E se não gostou, deixe nos comentários, ok? Que não gostou, que não gostou. Uma crítica construtiva sempre é muito bem-vinda, tá bom? Então é só, um beijo meu e até o próximo vídeo. Tchau!